Uma casa impecável para 11 casais, mas que só teve oito quartos, o que complicou um pouquinho a vida deles, não é mesmo? Mais de 30 câmeras acompanhou todos os passos dos casais. Casais confinados, sob pressão e ainda disputando provas. Um programa que é sucesso em vários países e claro que aqui no Brasil não foi diferente. Power Couple Brasil, gente! Dessa vez, um outro detalhe agradou ainda mais quem acompanhou o programa. A exibição foi de segunda a sexta-feira. E claro, na minha opinião, e tenho certeza que não é de vocês também, esse outro detalhe que eu vou contar agora fez toda a diferença. Um apresentador que dispensa comentários. Gugu, como que foi essa experiência para você apresentar o Power Couple? Algo diferente, novo para você. É diferente porque não é que nem os programas que eu apresentei até agora. De palco, com plateia. Tem plateia aqui, mas é uma vez só. Durante a semana você vai vendo a convivência dos casais. Isso é muito interessante e você vai aprendendo com isso. Agora que acabou, você pode falar para quem quer a sua torcida? Olha, sinceramente, é difícil torcer porque eu peguei tanto carinho por todos eles. É muito difícil dizer assim, torcia para alguém. Muito difícil. Juno está aqui comigo, foi repórter oficial do Power Couple. Foi uma experiência diferente para você? Tirou de letra? Foi difícil? Tremeu? Ah, sempre treme, né? Sempre. E foi bom que eu fiz o Arthur Pestana também, né? Um âncora de jornalismo. Um jornalista. Exatamente. Então, está tudo em casa. Já tirou de letra, não teve problema nenhum. Não, problema a gente tem, mas a gente vai aprendendo, vai fazendo. Então, eu fiz faculdade, né? Eu fiz um ano de comunicação social. Então, eu não sabia para que eu tinha feito, porque eu tranquei a matrícula há 30 anos, agora eu já sei. E sabe para que você viveu essa faculdade. É isso aí. E me conta aqui, está torcendo nesse tempo todo que você ficou junto aí com o pessoal, acompanhando de pertinho? Teve alguma quedinha para algum casal ali específico, preferido? Então, a gente vai ter no decorrer do programa, a gente vai curtindo um a mais e tal, e torcendo por um e outro, mas aí sai. Aí você tem que renovar tudo, recomeçar, né? Até chegar na grande final. Poucos momentos antes da grande final, os outros participantes, os que já foram eliminados, né? Estão aqui reunidos no camarim. E claro que nós viemos pegar algumas fofoquinhas de vocês, que já foram eliminados, infelizmente. Mas, eu quero saber a primeira pergunta. Torcida está para quem hoje? Torcida, lógico, para os nossos amigos, Aretane e Paula. Desde o começo da era, por nós e por eles. A gente sempre quis a final entre nós dois, né? Melhor casal em todos os sentidos. Nas provas, relacionamento, mais do que merecido, que eles ganhem esse programa. Agora, vamos conversar com o de Black e com a Nádia, que foi aquele casal que foi eliminado, voltou na repescagem, mas infelizmente foi eliminado de novo. Por que vocês foram eliminados de novo depois da repescagem? Ai, vai saber. O que você acha, amor? Eu acho que no fundo a gente não foi bem na última prova, né? A prova dos casais, a gente tinha ido bem em todas. E acabou que na hora o público, acho que ficou chateado, porque a gente já tinha voltado muito rápido, já tinha ido e voltado. De repente, eles resolveram tirar logo. Eles queriam mais um pouquinho? É, sim. Eu acho, eu acho que o público queria sim. Só que a gente chegou mais calmo, pelo menos eu. Eu cheguei mais calmo, mais tranquila. E aí o público queria que eu botasse fogo no parquinho. Estou fofocando aqui com o Chulapa. Você passou um bom tempo em Goiás, né? É, até hoje, até hoje eu sempre estou lá. Minha irmã mora hoje lá. Tenho uns amigos especial, como Alex Dia, Leonardo Cantor e a torcida do Goiás, que eu estou com saudade. Três anos campeão goiano. Bota um veneno nessa história. O que você falou que o Goiás fazia sempre? Nós batia o Vila direto. Vamos deixar esse assunto futebolístico de lado, para a gente não criar confusão. E me fala aqui, vocês foram os primeiros eliminados do Power Cup. Deu para aproveitar? Deu para tirar alguma lição desse tempo que vocês ficaram lá? Cara, o importante é que foi uma experiência boa, apesar de uma semana só. Mas o importante é que nós saímos pela porta, nós entramos pela porta da frente. Saímos pela porta da frente, o carinho do público foi muito grande. Ter conhecido pessoas maravilhosas, ter aí ficado uma semana juntinho aí da patroa, foi muito legal. Foram as férias? Foi, foi. Uma pequena lua de merda. Torcida para o vencedor de hoje. Quem vocês querem que leve o prêmio, a grande final hoje? A nossa torcida é para o Anderson e para a Munique, Andernic, ou o Marcelo e a Tati Minerato. Tati e Celo, né? Tati e Celo. Como era de se esperar, brigas e desentendimentos fizeram parte dessa edição. Os casais tiveram que se superar, né? Vencer as DRs. Só três chegaram aqui na final. Só um vai levar a melhor. E nós viemos conferir de pertinho quem vai ser o grande campeão. O grande campeão, o casal Power, foram vocês, Tati Minerato e Marcelo! Gente, eu já falei na hora do Venenosa que a minha torcida era para a Munique e para o Anderson, principalmente porque eu queria que o prêmio fosse para a Goiás, mas infelizmente não deu, Munique. Muito obrigada pela torcida. Eu, graças a Deus, já levei um prêmio para a Goiás, já representei Goiânia. E óbvio que nós entramos aqui justamente para realmente eu levar outro prêmio para a Goiás. Só que não foi dessa vez, não foi a vontade de Deus. Nós fizemos o possível, o nosso máximo, mas não aconteceu. Infelizmente. Infelizmente não aconteceu, era a nossa vontade. Infelizmente, todo o nosso esforço durante o programa acabou no deslize, na última prova, que não poderia ter acontecido. E infelizmente aconteceu e a gente ficou aí acontecendo. Ela quase levou, né? Quase. Bateu na trave e voltou. Aritana, como que foi isso? Como é que está o coraçãozinho? É muito, muito, muito difícil, mas eu me propus a fazer isso. Eu me propus a entrar num jogo de casais, onde as provas são disputadas. E eu, para mim, eu cumpri o que eu devia. Não ganhei, queria muito ir para casa com o dinheiro. Mas eu estou feliz, não estou triste. Estou feliz pela Tati e pelo Marcelo, muito feliz por eles, não vou ser irônica. Mas eu estou feliz por mim, porque eu cumpri o que eu me propus a fazer. E agora, para encerrar essa noite maravilhosa, aliás, esse programa maravilhoso, né? Os vencedores, Tati e Marcelo, está suspirando ainda? Estou suando demais, a emoção é muito grande. A gente não imaginava, a gente entrou no programa realmente com algumas dificuldades no casal, e aí o casal sai muito fortalecido. E com a vitória, então, que era assim, a gente queria somente fortalecer o nosso relacionamento. E acabamos, além do relacionamento fortalecido, ganhando esse prêmio maravilhoso. Tati, vocês passaram tantos perrengues, né, durante o programa, chegar na final e ainda levar o prêmio, serem os campeões. Como é que está aí? Como é que está o coração? Haja coração para tanta DR, meu Deus do céu, Jesus. Mas a gente só tem a agradecer todas as pessoas que se identificaram com a gente, todas as pessoas, essa família, Mineira Láticos e Tati Celos, que só cresceu ao longo do programa. A gente tem tudo deve a eles, e só eles, assim, para nos manter aqui dentro, com muitos altos e baixos, sem dúvida alguma. Mas o que não mata, fortalece. Bom, e assim, a terceira temporada do Power Couple chegou ao final, com a Tati e o Marcelo sendo os grandes vencedores. Eu espero que vocês tenham gostado aí de um pouquinho desses bastidores e dessa grande final. Que a Hora da Venenosa fez questão de mostrar para você. E aí